Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos mais uma vez, eu, Daniel Souza e Tanguy Obaghdadi para repercutir um pouco os temas dessa semana, temas que acabam sendo justamente temas quase natalinos, não é isso, Tanguy? Quase natalinos. Eu queria começar, inclusive, fazendo a denúncia. Tanguy Obaghdadi, ele acabou de se voluntariar para as milícias bolivarianas e vai proteger a Venezuela de uma eventual invasão brasileira, não é isso? Você acha que é uma boa, cara? Porque tem esses empregos temporários, fim de ano e tal, eu pensei se, de repente, podia ser uma ocupação de fim de ano aí. Eu acho uma ótima. Defender a revolução. Eu acho uma ótima, eu acho, inclusive, a sua cara, né? Você, como um bom rentista, tem que preservar o rentismo na Venezuela e acho que você pode até aceitar pagamentos em Petros. Em Petros, não é claro. Ou então em pneus, que nem os funcionários da Godia, da Venezuela, aceitaram pagamentos em pneus. Na verdade, na verdade, a minha intenção é ir para a Venezuela para defender o governo e tentar vender os Petros lá, porque está meio encalhado. Ah, está meio encalhado? Você não sabe o que fazer com eles, né? Não sei o que fazer. E pneu, você aceitaria como forma de pagamento para o seu trabalho na milícia? Ah, eu acho que vale, cara. É que eu te boto dentro, tapo fogo e pronto, fazendo dois problemas. Você sabe que o pneu está valendo bastante no mercado negro venezuelano, é sério. Por que está valendo muito? Porque está escasso, né, cara? Pneu velho, usado. Não, pneu novo. Novo. Pneu novo. A Godia ofereceu pneus novos para o pessoal no processo de encerramento da fábrica dela na Venezuela. E logo depois a Venezuela foi lá e tomou a fábrica. Não. Foi, foi. Não, não. Falando sério. Depois que a Godia largou, o governo foi lá e nacionalizou a empresa. Mas a gente já tinha abandonado. Então, na realidade, não foi uma nacionalização tradicional. E vem cá, para falar em nacionalização. E sistema S? Primeiro, explica o que é sistema S. Rapaz, o sistema S é composto por seis S. Isso eu tive que anotar porque são muito. Seis não, são nove S. Vai Senai, Sesc, Sese, Sena, Secop, Sebrae e aí por diante. E o nosso futuro ministro da economia, o Paulo Guedes, disse que vai dar uma facada no sistema S. O sistema S, para quem não sabe, ele levanta recursos em cima do faturamento, da folha de pagamento das empresas. Algo em torno de 0,2% a 0,4% do faturamento das empresas. Vai para o sistema S, que tem aí recursos anuais em torno de 16 bilhões de reais para administrar. Para fazer política social, para ajudar o empreendedorismo, para ter escolas e etc. E qual é a vantagem que a empresa tem ao dar o dinheiro para o sistema S? Ela não tem vantagem nenhuma. Na realidade, ela é tributada. É mais ou menos como se fosse a contribuição sindical dos trabalhadores. Aliás, foi esse o paralelismo que o Paulo Guedes fez. Puxa, vocês tiraram o dinheiro da CUT, mas o sistema S não vai ser tocado. Quer dizer, vocês vão continuar aí com um sindicato patronal, digamos assim, levantando um volume de recursos significativo, onerando a folha de pagamento e sem qualquer tipo de mexida nesse sentido. Por isso, a proposta dele, a proposta que agora foi colocada, é de um corte de 50% na contribuição sobre a folha de pagamento das empresas, o que, claro, diminuiria em 50% a receita, a arrecadação do sistema S. Eu imagino que o Paulo Skaff esteja bastante feliz com isso. É, não está não, cara. Skaff, aliás, o nome é Skaff por causa do sistema S, cara? Porque combinaria. Senai, Sesc, Sesc, Skaff, não? Não, acho que não, cara. Embora realmente a principal fonte de administração de recursos dele seja o sistema S, né? Lá no Junta Fiesp. Está legal? O Mário Delfeld está perguntando se é o Bolsa Empresário. Não, não é exatamente o Bolsa Empresário. O Bolsa Empresário, na realidade, são os subsídios na forma de crédito oferecido pelos bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Esse aqui não é exatamente o Bolsa Empresário, seria o Sindicato Empresário. Sindicato Empresarial. Que tem um volume de recursos aí muito grande para administrar, sem realmente a devida e adequada transparência, numa situação muito semelhante ao que acontece realmente nas centrais sindicais e nos sindicatos de trabalhadores. E aí a justificativa dele é, bom, se a gente está mexendo nos sindicatos dos trabalhadores, é justo também mexer no sistema S. Beleza, eu vou deixar a bola contigo ainda. Embraer, o que você tem para comentar aí? Rapaz, Embraer, né? Agora tivemos aí a formalização do acordo da Joint Venture entre Embraer e Boeing. Claro que ainda depende da chancela do governo brasileiro, afinal o governo brasileiro é acionista da Embraer e tem o que nós chamamos de Golden Share, uma ação de ouro. Fala de novo, cara. Golden Share. Golden Share. Golden Share, tá? E a Golden Share acaba na prática dando ao governo brasileiro a possibilidade de veto em decisões estratégicas da companhia. E claro, uma Joint Venture com a Boeing é uma decisão em que o governo brasileiro tem direito a veto. Na prática, a Joint Venture foi dividida em duas. A primeira de jatos comerciais. Nessa de jatos comerciais, a Embraer vai ter 20% da nova empresa e nós teremos a Boeing tendo 80% da nova empresa. E no caso dos jatos... Vamos ver que a gente está virado. Só um minutinho, gente. Estão assistindo a gravação aí. Tudo bem? Você está... Não tem que ser bem bom nisso, não, né? Na verdade, o celular é seu, cara. O celular é mesmo? Eu estou tão bem, cara. Você não está... Beleza. Vai lá, continue aí. Foi? Foi. E no caso específico dos jatos militares, a gente está falando de uma Joint Venture em que a Embraer vai ter 51% e a Boeing 49%, então ela vai continuar sendo majoritária. Na prática, vai passar a ser uma companhia só, onde a Embraer vai ser acionista nessa nova companhia. Vai ser acionista majoritária na parte de jatos militares e vai ser acionista minoritária na parte de jatos comerciais. Esse movimento é considerado importante porque a companhia mantém a sua competitividade em relação aos principais competidores, Bombardier e Airbus, que fizeram um movimento semelhante e não tem muito tempo. Essa, aliás, parece ser uma tendência de alguns mercados, de ter uma aglomeração cada vez maior de empresas em grandes empresas. Isso aconteceu muito na década de 90 no mercado do petróleo. As grandes empresas petrolíferas foram se juntando. Tem uma coisa que condiciona isso, que leva a isso? Ou é... Na realidade, é uma tendência histórica. Os diferentes mercados costumam ter concentração e desconcentração, concentração e desconcentração. Isso, inclusive, é bastante estabelecido na literatura. No caso específico do mercado de jatos, a gente está num momento de concentração. Então, infelizmente, em momentos de concentração, você acaba sendo obrigado a se concentrar, senão você vai ficar fora do mercado. O que acaba acontecendo é que em algum momento surge uma inovação tecnológica, gera uma pulverização dessa concentração e aí aquela concentração se desfaz, até que num novo momento, no futuro, ocorra uma outra concentração e assim por diante. Essa acaba sendo a tendência de mercado. Legal. Os assuntos de política internacional que eu queria trazer são principalmente relacionados a algumas mediações que a ONU veio fazendo ao longo dos últimos dias, com relação a dois dos conflitos mais importantes que a gente tem no Oriente Médio e, por que não dizer, no mundo. A gente teve, há pouco tempo, uma conferência sobre a guerra do Iêmen, que aconteceu em Estocolmo, e finalmente conseguiram chegar a um cessar-fogo. Não é um cessar-fogo considerado lá muito sólido, muito firme. Existem preocupações com relação às partes cumprirem, de fato, o cessar-fogo. Mas só para lembrar, a guerra no Iêmen tem, de um lado, os ruts, que são apoiados pelo Irã. Você tem o governo, o governo estabelecido, que é apoiado pela Arábia Saudita. E os dois estão na disputa, estão disputando o domínio do porto de Rodeidá. Sabe onde fica o Rodeidá? Não faço ideia. O Rodeidá fica perto do Estreito de Bab el-Mandeb. Ah, melhorou muito. Também não. É, então. Eu sabia que você sempre me dá uma escada por causa da sua ignorância. Você acabou de olhar isso no Google Maps, cara. Admite para a gente. Não, cara. Essas são coisas que eu sei. Eu não botei nem no quadro ali. No quadro ali, gente, depois eu mostro para vocês. Tem uma listinha de empresas do Sistema S que ele teve que colar. Não são empresas, são serviços. Serviços. Minha coisa. Então, o Estreito de Bab el-Mandeb é exatamente a entrada do Mar Vermelho. Se você domina a entrada do Mar Vermelho, você domina também a entrada do Canal do Suez, que dá acesso exatamente ao mar Mediterrâneo. Canal do Suez não é esse que o povo está brigando desde o século XIX? Não, Parada de Brigada já é do Egito. Ah, já é do Egito. O Egito foi lá e nacionalizou em 1956. Mas ainda é importante você controlar ali a entrada da parada. Então, mas você não está controlando, na verdade, o Canal do Suez. O Canal do Suez é do Egito. Só que se você não consegue ter o acesso do Mar Vermelho para o Oceano Índico, na verdade, para o Mar Arábico, para ser mais exato, a tendência é que você tenha dificuldade de circular, por exemplo, com o petróleo por ali. Então, me diz uma coisa. Agora que a gente não está mais brigando pelo Canal do Suez, a gente vai brigar pelo acesso ao Mar Vermelho. Exatamente. Ah, entendi. Então, foi um avanço na briga. Foi um avanço na briga. Você jogou a briga mais ao sul. Ah, legal. Tá? Então, nesse momento, na verdade, o Irã é muito influente no Oriente Médio, em parte porque ele domina dois estretes fundamentais do Oriente Médio, que são o Estreito de Bab el-Mandeb, uma vez que os seus aliados ruts dominam o porto de Rodeidá e o governo yemenita tenta retomar, o que seria uma vitória da Arábia Saudita, e domina também outro estrelido do Oriente Médio, que é o Estreito de Hormuz. Ah, o Hormuz foi dos portugueses. Os portugueses. É, os portugueses dominaram. Perderam outro dia, cara. No século XVIII, no século XVII, na realidade. É porque teve um problema, uma tal de União Ibérica, aí a gente ficou... Atrapalhou, deu uma atrapalhada. Atrapalhou, deu uma atrapalhada, é. Entendi. Mas o Hormuz era nosso. Entendi. Foi a época que Portugal de Pásco me deixou de desistir. Não. Foi um país jovem, cara, porque, né, outro dia. Voltou a ter a sua independência. Então, esse safou que foi obtido nas negociações acerca da guerra do Iêmen está previsto para durar 21 dias e é uma tentativa de contornar um problema grave que tem ali, que é a fome, uma vez que as rotas de suprimento, por exemplo, estão todas fechadas por causa da guerra, inclusive o porto de Rodeidá. E a outra situação que está sendo também mediada pela ONU é naturalmente na Síria, uma vez que estão tentando já... Isso meio que me parece a constatação de que a guerra acabou, que agora a gente já está pensando no pós-guerra. Estão tentando fazer... Mas alguém tem alguma dúvida que a guerra acabou? Não, mas dessa vez agora é a ONU que está... Chancelando. Chancelando. Porque a ONU está tentando formar, junto com Irã, Turquia e Rússia, um comitê constitucional. Então, a tentativa de fazer uma nova constituição para convocar eleições para tentar, finalmente, ter uma normalidade democrática na Síria. O problema é, a ONU exige que partes opositoras façam parte desse comitê, naturalmente para não ser algo autocrático, centrado na figura do Bashar al-Assad, o que já é um problema. E Turquia, Irã e Rússia não conseguem chegar à conclusão de, se for para ter oposição, que oposição será essa? É importante lembrar que a Turquia, ela entrou nessa coalizão há muito pouco tempo. Até muito pouco tempo atrás, ela queria que o Assad saísse. Então, ela apoia alguns grupos que dominam, inclusive, uma parte noroeste da Síria. Então, nesse momento, eles não conseguiram finalmente fechar esse comitê constitucional, mas é uma negociação que deve durar para os próximos meses ainda. Não deve ser para os próximos dias, não para os próximos meses. Então, você não tem nenhuma novidade. Está aqui, devem dizer apenas que tem uma discussão, e aí depois da discussão vem outra discussão, e depois da outra discussão vem outra discussão, e talvez venha um acordo. Isso, é mais ou menos o negócio do Sistema S, que talvez venha, quem sabe, trazer alguma facada, porque o Paulo Guedes falou. Petróleo, o que você tem para falar sobre petróleo? Eu tenho que dizer que o petróleo está muito barato. Está caindo de preço no mercado internacional por conta de incertezas em relação ao crescimento mundial em 2019. A gente até falou sobre isso no nosso último encontro, no bate-papo da semana passada. Existe uma crescente preocupação em relação ao que acontecerá com o PIB mundial no ano de 2019, e isso está tendo reflexos sobre o preço internacional do petróleo, e preço internacional do petróleo, a gente sabe que tem impactos geopolíticos significativos e sobre diferentes economias, inclusive sobre o próprio Brasil, que é um grande produtor de petróleo, e a renda gerada pelos royalties do petróleo acaba sendo bastante importante. Então, a gente está falando de um momento onde o petróleo está caindo de preço, apesar de movimentações sendo feitas pelo OPEP, o que denota que a OPEP talvez já não tenha o mesmo peso que já teve no passado para controlar o preço internacional do petróleo, uma vez que dos três maiores produtores, Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia, dois deles não fazem parte do OPEP. É, lembrando que muita gente esquece que os Estados Unidos são produtores importantíssimos de petróleo e a Rússia também. São os maiores produtores de petróleo no atual momento. Principalmente por conta de uma revolução que eles fizeram recentemente, foi uma revolução tecnológica, eles encontraram petróleo dentro das rochas. Na verdade, já se imaginava que tinha petróleo e gás ali dentro, só que ninguém imaginava como fazer. Então, eles desenvolveram... Para extrair, né? Para extrair. Então, eles desenvolveram uma técnica que foi injetar água com muita pressão e componentes químicos, que, aliás, é bastante agressivo ao meio ambiente também, para fraturar, eles chamam de fracking. Você fratura a rocha e consegue finalmente tirar o petróleo e o gás natural. Isso fez com que os Estados Unidos deixassem de ser dependentes do petróleo, passassem a ser exportadores, o que coloca os Estados Unidos junto com a Arábia Saudita, ok? E a Rússia. Muita gente também esquece o peso da Rússia que a Rússia tem na produção de petróleo e gás natural. Pois é, são os três maiores produtores, diferente até de uma estrutura que a gente tinha no passado. Mais alguma coisa? Só isso. Sexta-feira a gente teremos às seis da tarde. A gente teremos, eu vou ser dita, tá? Ficou meio ridículo. A gente teremos, não funciona. Nós teremos às seis da tarde. Ou a gente vai ter, também funciona. Tá, obrigado. Então, a gente vai ter, tá bom para você, professor Pascoalho? Tá, tá ótimo. Então, a gente vai ter na próxima sexta-feira, às 18 horas. Também vou corrigir os seus erros portugueses, são vários, inclusive, tá? Vamos fazer isso. Então, tá bom. É, na próxima sexta-feira, às 18 horas, a gente vai ter a nossa retrospectiva 2018. Já podemos chamar de tradicional? Já podemos chamar de tradicional. Tradicionalíssima, tradicionalíssima. Quarto ano já, né? Que acaba sendo um encontro um pouco mais longo, a gente fala de tudo que aconteceu de importante ao longo do ano de 2018. Todos estão aí convidados a participar, interagir com a gente, inclusive trazer lembranças e considerações sobre o que achou desse ano aí nas áreas de economia e política internacional. É isso, gente. Então, um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.